Essa missa na mapada Se conta que o bar chegou E o terreiro tava triste E este momento se alegrou Porque recebimos uma mensagem Da de cima que Jesus mandou O nosso terreiro tava triste E este momento se alegrou Porque recebimos uma mensagem Da de cima que Jesus mandou Essa missa na mapada Se conta que o bar chegou Se pensa gritar na mapada Se conta que o bar chegou O terreiro tava triste E este momento se alegrou Porque recebimos uma mensagem Da de cima que Jesus mandou Que recebimos uma mensagem Da de cima que Jesus mandou Que recebimos uma mensagem Da de cima que Jesus mandou E este momento se alegrou Porque recebimos uma mensagem